É, meus amiguinhos, vamos de novas regras na nossa roleta Stambon, aqui no Stambon Guys. Hoje eu tô aqui novamente com o meu Duduzinho, com o Victor e com o Tony. E as duplas hoje vai ser novamente eu e o Duduzinho versus Victor e Tony. E eu já vou girar a roleta pros meninos. Ninja Azul para os meninos, Dudu. Ele tem o poder do choque e usa seu poder deixando seus adversários paralisados por 5 segundos. Três vezes por partida ele pode usar o poder do choque. O Victor precisa fazer... É o Victor que vai falar pelo time porque o Tony não consegue conversar com a gente. A gente não consegue entender direito o que ele fala. Agora, Duduzão, nossa vez, Duduzão. Pra gente vai... Ah, não! Lua de perder, Aru? Kung Fu Panda! Ainda bem que o Kung Fu Panda foi nerfado, galera. Ou bufado, não, ele foi bufado porque ele melhorou. Ele é um herói atrapalhado, por isso ele passa as fases trombando em tudo que vê. Ele tromba no mínimo em três coisas. Não precisamos mais pular em dois buracos igual antes. Ainda bem, né, Dudu? É, ótimo. Eu já estou com o meu querido esqueleto dourado equipado e hoje a gente vai... Esqueleto dourado? Não é Kung Fu Panda? Não, é que hoje eu tava jogando com ele, Dudu, pra testar, pra treinar, porque hoje a gente vai jogar a regra dele, Dudu. Ah, que louco! O esqueleto de ouro. Opa, mapinha do gelo, ainda bem que a gente não tá... Tá louco! Ainda bem que a gente não tá com o dragão de fogo. Ainda bem, eu vou aproveitar esse mapa. Oi, mãe! Eu vi, você tava junto comigo. Três, quatro, cinco. Ai, ó, pai, a gente tem que trombar nas coisas, ó. Eu tô trombando. Aê, calma aí. Deixa eu tomar uma bordada dessa. Ô, galera, deixa a bola me acertar. Aê! Tomei uma. Tomei duas sem querer. Ai, que maravilha. Tomei três. Tomei outra, perfeito. Ufa! Não, mas agora eu caí no buraco. Eu até caí no buraco uma vez, Dudu, porque eu sou humilde, sabe? Isso foi um choque. Oi, mãe, eu até lancei uma dança uma vez, porque eu sou humilde, sabe? Nem foi sem querer. Não, é porque eu fui da rasteira e eu lembrei que eu mudei a minha rasteira de lugar. E agora tá uma dança do lugar da rasteira e eu quase não passei. Eu fui da segunda ao segundo choque, só que você já tinha passado. Nossa, ele deu só um choque. Passaram muito rápido. Meu Deus, agora que eu fui me tocar, ele só deu um choque na gente. Caraca, isso é ótimo. Pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Só pra lembrar que a nossa regra vale pra primeira rodada. A segunda e a terceira rodada são válidas pra gente decidir quem vai ganhar a partida. Porque quem fizer mais ponto aqui das duplas é quem vai ganhar. Ah, não. De novo? O quê? De novo o quê? Mano, eu tô lá no começo. Calma aí, pai. Vai, pai. Eu confio, pai. Que isso, mano? Ai, não, não, não. Ui, ui, ui. Não. Vai, vai, vai. Du, por favor, Du. Bota aqui, Du. Tá, vamos, galera, vamos, galera. Vem aqui, Du. Vamos passar, galera. Já passou um bote, galera. Vamos passar, pelo amor de Deus. Mano, essa daqui é a final? É a final já. Nossa, nunca caiu o canhão na final. Tá de zoas comigo. Nossa, mano, eu tô jogando muito mal, pai. Pai, você vai ter que carregar, pai. Capaz, eu não tô carregando nada, filho. Ô, pai, eu tô aqui atrás, pai. Eu tô carregando a derrota. Opa, peraí, não tô carregando derrota nenhuma, não. Não vou perder a fé, não. Tão deixando eu sonhar aqui, Dudu. Tão deixando eu sonhar aqui, Dudu. Tão deixando eu sonhar aqui, Duduzão. Salvou, mano, carregou, carregou demais, Vianão. Comecei tomando a bordoada. Achei que ia perder, mas deu boa, hein, galera. Pô, deu boa demais. Pô, Vianão. Se essa vitória não mereceu o like dos mitos, eu já nem sei mais o que vai merecer o like da galera, não é não? Ô, galera, na moral, deixa o like, vai abençoar muito. E a regra para os meninos agora. É, como que fupando, robô ou iniciante? É o Pintinho. Ah, o Pintinho! O Pintinho acabou de nascer do ovo e precisa quebrar as cascas para sair. Por isso, ele fica cinco segundos parado antes de começar a partida. Ah, tranquilão, né, galera? Agora a regra para mim e para o Dudu. Ah, não, bandido! Bandido! Nossa! O bandido tira proveito em tudo que pode. Por isso, ele faz as burlas sem exceção. E bate em todo mundo que vê pela frente. A gente tem que descer a porrada em todo mundo e precisamos fazer todas as burlas que tiver pelo caminho para fazer. Ô, menino, cinco segundinhos aí, Victor. Ah, é verdade que eu vi. Vocês dois têm que ficar cinco segundos parados. Um, dois, três, quatro, cinco. Pai, o que era? Eu vi essa, hein? Eu vi essa, hein? Aqui, ó. Eu estou tentando bater em todo mundo que eu vejo pela frente, tá? A gente anda por aqui, ó, aí as coisas passam e não acertam na gente. Olha só. Olha aí, que lindo. Eu estou tentando bater em todo mundo aqui. Nossa, eu não bati em ninguém, você acredita? Eu dei um bloco e... Eu morreu, é. Acabei de bater em uma pessoa. Aqui não tem burla, só por lá. Ah, ó, pai, pai, eu não vou te passar na primeira, pai. Capaz. Eu dei um bloquinho do Dudu. Ele me deu um bloquinho, pai, eu caí no chão. Vem, Dudu, vem, Dudu! Pai, dá não, pai. Pai, dá ou não, pai? Ah, não! Muito difícil, pai. Victor, você pagará pelos seus atos. Ô, Tony, me salvou, por favor. Ah, você foi tentar fazer aquela burla e tomou pancada. Eu nunca faço, pai. Eu sempre passo pelo meinho, eu não sei como que faz ela. Tá, galera, a partir de agora, a batalha consegui vencer apenas. Não precisamos de burla aqui. Ai, tomei, 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 tomei. Você jogou meu filho, você deu bloco nele. E você, o que você tá olhando pra minha cara aqui, rapaz? Tá, passa logo, gente. Tá vendo um milhão de botes, galera. Socorro! Ah, não! Por que você não me jogou? Você teve oportunidade aí, hein? Teve oportunidade de me jogar aí, hein? Mas, pai, tem barreira invisível. Tem barreira ali? Tem barreira, tem barreira. Ah, que triste, achei que não tinha. Finalzinha no Laser, o Victor é um grande candidato a vencer essa final. Mas eu vou pra cima, meu amigo. Então vem, então vem. Eu vou pra cima, mano. Tenho meu amor chorando aqui, hein, Victor? Tá tudo bem aí, Victor? Tá passando bem aí, Victor? Ai, quase que eu consegui, mano! Nossa, boa, pai! Foi muito por quase que eu consegui. Nunca ficou tão preocupado, né, Victor? Tendo alguém focado em você o tempo todo. Eu não acredito que eu ganhei do Victor no Laser, meu amigo! O bandidinho roubou a vitória! Que isso, Victor? Deu mole, hein? Carregou, carregou, carregou. Tô tentando respirar aqui, calma aí. Não tô tentando respirar. Boa, pai, carregou. Boa, Dudu! Na última foi o Dudu que carregou. Quem viu o último episódio? Cara, o Dudu me carregou em todas. E agora eu tô carregando o Dudu nas duas primeiras já. Próxima regra para os meninos vai ser a... Round 6! Round 6 para os meninos. Sempre que ele falar batatinha frita 1, 2, 3, todos precisam se jogar fora do mapa para fugir do ataque do Round 6. Três vezes por partida ele pode usar essa habilidade. Agora eu e o Dudu girou a roleta para a gente e para a gente vai vir o... Venda van! Quê? Luciano Hang é um empresário que depende de resultados para bater suas metas. Nesse mês as vendas foram fracas, por isso ele até pula para comemorar, porém falta ânimo para dar dash. A gente é proibido de dar dash. Luciano Hang é o dono das lojas Havan. Para quem não conhece, o querido Luciano Hang. Isso aí, pai, eu vou ir de esqueletão de ouro, porque eu estou sentindo que na próxima vai cair esqueletão de ouro para a gente. Não tenho, Hang. Ô pai, não pode dar, pai. Ai, desculpa, galera. Tá, ele usou batatinha frita, vou ficar parado 5 segundos. Já deu, Dudu? Ô pai, você tem que se jogar, pai. Nossa, mano, eu esqueci tudo aqui. Pronto, me joguei, agora foi. Não posso dar dash. E na batatinha frita eu tenho que me jogar. Nossa, mano, é muito ruim não poder dar rasteira, cara. Não poder dar dash. Batatinha frita, 1, 2, 3. Ah, tem que se jogar, tá, lembrei. Ah, mano, eu voltei. Ah, cara. Batatinha frita, 1, 2, 3. Ah, 2, 3, off. Acabou agora, foi a última. Ah, não conseguiu me dar rasteira, né? Ah, louco, mano, boa, boa. Eu não sei se tem coisa mais agoniante do que você jogar StumbleGuy sem dar o dash. Cara, é impossível não apertar esse espaço duas vezes. Ou melhor, esperando vocês dois chegarem no final. O Victor esperando a gente chegar no final para fazer batatinha para a gente pular para fora. Olha, essa maldade, gente. Maldade pura. Ô, falando em maldade, 2 a 0 para nós, hein? Victor, você sabe que eu não te dei empurradinha só porque eu fui legal contigo agora, né? Agora a gente pode usar tudo, hein, galera? Não, mano, eu tenho que voltar o negócio normal. Eu ia dar uma rasteira no Tony. Pai, eu errei a pessoa. Eu falso. Eu errei a pessoa. Eu fui dar porrada no Tony e acertei o Dudu. Papai. Opa, mapinha do espaço para a gente fazer a final. Caraca, meu, humilde, pai. Ô, Du, você manda bem no espaço, mano. Por que você está falando não? É que eu queria um block dashzinho, né, pai? Ô, mano, o Dudu consegue na frente da pedra, cara. Eu acho isso incrível. Eu tenho que aprender aí por onde ele vai. Já falei isso antes, né? Tem que aprender aí por onde o Dudu vai para me aprender aí pela frente também. Aê, Lu, te alcancei, gatinho. Oi, pai. Pai, vamos ir pelo lado contrário. Eu vou pela esquerda, você vai pela direita. Vai pelo meio, Tony. Não, não, não. Eu vou pelo meio. Tá, eu vou pela esquerda. Olha aí, no meio, Dudu. Ah, não, você tem que levar essa. Você estava na frente. Não, não, não. Você só não foi pelo meio pela estratégia. Pode ir, pode ir, pode ir. Não, pai, você. Ele está vindo. Ele está vindo. Mano, tu fica se enrolando, mano. O menino vindo ali. Não, pai, eu ia passar, pai. Eu ia. Só que eu deixei a vitória para ti porque me carregou nas partidas, pai. Não, mas essa você jogou melhor. Você fez perfeitinho. Mas você me carregou as duas. Então tem que me carregar todas, então. Agora, meus amigos, que a nossa partida, que normalmente é melhor de cinco, quem faz três, ganha. Três a zero para a gente. Foi uma lavada hoje, né, Dudu? Um vídeo, um vídeo, um vídeo. Meu amigo, o que é isso, hein? Na verdade, gente, a regra do esqueleto de ouro é bem melhor, com certeza. Mas como eu e o Dudu temos ele, eu gostaria muito de jogar porque vai ficar muito bonito. Vai ficar muito top. O Victor não tem, então ele só seguiria a regra. Agora, eu e o Dudu temos o esqueleto de ouro e vai ficar muito divertido, muito bonito ver os dois esqueletão juntos. A mosca é super frágil, por isso, se alguém bater nela, ela morre na hora. Como assim? Se alguém bater nela, já era. Perdeu. Ela tem que se jogar no void? Não, perdeu. Já era. Como assim? Dudu, você não lembra de nada, né, Dudu? Você não guarda o fogo. Dudu, lembra que a gente deu o bloco? Victor, lembra do bloco que eu... Eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro, Dudu. Victor, lembra do bloco que você me deu o que você fez eu não ir para o Laser Tracer, um dos meus mapas favoritos? Sinto que Victor será focado com sucesso. Agora, caveira de ouro, né, galera? Seu ouro é muito forte e reluz nos olhos dos adversários, os deixando cegos. Por isso, todos por perto, sem querer, acabam pulando fora do mapa, porque eles não conseguem ver nada. Todos que passarem ou forem passados. Se passar pela caveira de ouro, a gente vai chamar, vai ter que pular no void. Se for passado pela caveira de ouro, vai ter que pular no void também. Eu e o Dudu, que somos esqueletos de ouro, a gente precisa falar. Passei pelo Victor, aí ele tem que pular no void. O Victor me passou, o Tony me passou, aí eles tem que pular no void. Tony, uma estratégia, quando ele chega perto, se joga no void. Quando ele chega perto, se joga no void. Ah, entendi, para não tomar porrada também, porque eles são mosca. Mais uma vez, eu quero agradecer, na verdade, milhares de comentários que vocês deixam dando dicas para regras. Eu adaptei essa da mosca a partir de uma ideia que eu recebi de vocês. E essa do esqueleto de ouro, depois que eu peguei essa skin, vocês pediram muito, muito para que eu fizesse uma regra dele. E teve alguns, vários comentários parecidos com esse que eu fiz. E essa ideia surgiu a partir das ideias que vocês passam. Continua passando regras. Por mais que já tenha a regra do esqueleto de ouro, continua passando, porque de repente a gente vai mudando e adaptando. Inclusive, eu tenho novidades para trazer muito em breve. Que vocês dão ideias relacionadas a mapas. E isso me fez surgir uma ideia especial. Ô, pai, vamos acabar com isso na primeira partida, pai. Vamos, Dudu. Nossa, pai, da multidão ainda. Derrubei o Tony. Já era. Tony, pode ficar parado. Derrubei o Victor, já era. Essa da mosca é muito roubada para quem joga contra, Dudu. Então, né, Victor? Ainda mais de um mapa igual esse. A gente nem usou a regra, Dudu, do esqueleto de ouro. Não, pai, não usamos, pai. Ah, não. No próximo vídeo, a gente vai ter que começar usando a regra do esqueleto de ouro, né, Dudu? É, realmente, pai. No próximo vídeo, os nossos adversários começam com uma regra da roleta. E eu e o Dudu vamos fazer o esqueleto de ouro, porque... Nem usamos. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Deus abençoe e até a próxima. Isso aí. Tchau, 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 tchau.